O ato público foi realizado em frente ao Núcleo Regional de Educação em Pato Branco. O núcleo da APP Sindicato esteve no local com alguns professores para lembrar a data de 29 de abril no governo Beto Richa quando professores foram agredidos no Centro Cívico em Curitiba. O presidente da APP Sindicato, Pato Branco, professor Everson Lopes, também comentou o risco que seria a volta às aulas presenciais neste momento no Paraná. Nós entendemos que a volta às aulas somente com a imunização total dos professores, funcionários e o maior número possível da comunidade. Nesse momento nós temos um alto índice ainda de contágio, tivemos recentemente no município mais alguns óbitos, já chegamos só em Pato Branco a 155 óbitos, isso é preocupante. Recentemente nas escolas do município teve um surto de Covid, estando apenas os professores e os funcionários nas escolas municipais. Então se você projetar isso com retorno de alunos, não importa se seja de maneira híbrida, menos turmas, menos escolas, mas mesmo assim você vai pôr muita gente em circulação e o que é muito preocupante em relação a não termos ainda a imunização. Então é um risco que nós consideramos desnecessário neste momento.